E aí galera, bem vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando, vou mostrar para vocês hoje aqui um tutorial, coisa bem simples, bem rápida, mas que gera muitas dúvidas, muita gente com dificuldades em poder acessar o nosso canal de cupons e promoções do Telegram e poder adquirir os descontos para adquirir o seu smartphone, seu tablet, sua case, sua película, seu drone, seja lá o que for, enfim, vou ensinar vocês agora como acessar e como localizar esses cupons, beleza? Primeira coisa que você vai ter que fazer com o seu smartphone aqui, você vai acessar a Play Store e vai buscar o aplicativo Telegram, caso você não o tenha ainda, Telegram com M no final, ok? Aqui ele vai dar a abrir porque já está instalado, no caso que você vai instalar, ele vai assim como o WhatsApp, ele vai solicitar você uma confirmação, o seu número de telefone para confirmar, confirmado isso, vai abrir aqui o aplicativo Telegram, vamos acessar ele aqui, está no outro grupo aqui, está vendo, eu participo de vários grupos, tem várias conversas, assim como o WhatsApp, ok? E aí, vamos lá, como é que você vai acessar, localizar esse grupo aqui no Telegram? Você vai aqui na lupinha de cima e vai digitar arroba autentitec, já vai abrir ali, cupons e promoções, esse de baixo aqui é o bot, é o robozinho para você falar comigo direto, mas vai clicar aqui, em autentitec, cupons e promoções, vai abrir o grupo, está vendo? Última postagem que eu fiz, foi o sorteio ao vivo que eu realizei da câmera da Xiaomi, saiu lá o ganhador, Alexander, parabéns inclusive, e estão aí os cupons todos, você pode visualizar todos. Ah, mas Rodrigo, olha quantos cupons, é muita coisa, fica o histórico todo aqui, eu quero o cupom específico de um smartphone, vamos ver aqui, eu quero o smartphone, o Ulefone Mix, esquece que você viu ele aqui, você vai clicar aqui nessas três bolinhas e vai search, procurar, Ulefone Mix, e vai buscar aqui, ele já vai te dar aqui, está vendo? Esse é o mais recente, aqui você vai clicar no link, ok? Não é para você fazer a busca no aplicativo, nada disso, você vai clicar no link, esse, você clicando no link, você vai estar me ajudando, você vai estar na verdade me comissionando com a loja, clicou no link, abriu, já adiciona o carrinho, porque se você for buscar, vai ver isso, vai ver aquilo, o link ele se perde, então, abriu o produto, você está no meu link, eu vou já adicionar o carrinho, já adicionei o carrinho, lembra que tinha um cupom ali, eu esqueci qual era o cupom, né? Vamos fechar aqui e vamos voltar lá, o cupom, ó, BFRIDAY084, vamos clicar nele de novo, ele já está no carrinho, ó, vamos clicar aqui, cupom, B, opa, opa, antes de digitar o cupom, ele está pedindo para você se logar na sua conta Gearbest, eu já logo direto pelo Google, ok? Caso você queira logar com o seu e-mail e senha, está aqui o da minha esposa, que foi a última a logar, eu vou clicar aqui na minha conta do Google, vou logar aqui, ó, Rodrigo Weiss oficial, permitir, e essa é a minha conta que eu sempre uso na Gearbest, tá? Eu vou aqui no carrinho, agora ele vai aceitar, cupom, BFRIDAY058, se eu não me engano, ou está errado? Não, isso é muito zero aqui, não sei se é 058, não é desse produto, vamos voltar lá, 084, BFRIDAY084, vamos aqui de novo no carrinho, esse telefone é bonito, hein, cara, vou trazer um desse aqui para o canal, BFRIDAY084, vamos aplicar, alô, cupom aplicado 422,20. Um detalhe importante que pode acontecer também, já vi acontecer com várias pessoas, o cara clica aqui, digita o cupom, aplica, aí diz que o cupom já expirou, aí o cara vem e me procura, pô, Rodrigo, você mandou o cupom, ele já expirou? Não, ele não expirou. O que acontece? Se eu gerar um pedido aqui agora, proceder checkout e finalizar o pedido, ok? e não fizer o pagamento, mas gerar o pedido, ele já vai reconhecer como a minha conta já tenha utilizado um cupom para esse produto e não vai aceitar de novo. Então eu vou ter que ou utilizar uma conta nova ou uma conta diferente, basta você ter um e-mail diferente onde você consiga ter acesso a esse e-mail para poder autorizar lá e criar sua conta. Você vai criar uma conta nova, pode ser no seu nome, no seu CPF, tudo igual. Mas você vai ter que ter um e-mail diferente, ele vai reconhecer como uma conta nova. E aí sim você aplica o cupom e vai ter o desconto, entenderam? Então assim, para quem tinha dúvidas, né, como acessar, como participar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês desse canal, no Telegram, desse grupo. E caso você não consiga, não clique, não ache, não encontre, já sabe como buscá-lo digitando na lupinha ali, vamos apagar aqui, para não ficar preso o cupom, liberei o cupom. Você vai clicar na lupinha aqui e vai digitar, como eu mostrei para vocês, arroba cupom, autentitec, 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 com ch no final, ok? Cupons e promoções. Está aqui o grupo, aí você vai botar, vai clicar aqui em entrar, acabou, está resolvido, já está vendo o grupo. Como você vai colocar uma notificação especial para esse grupo, para você, todas as vezes que eu publicar um cupom aqui, você ser notificado e não perder a oportunidade, porque muitos deles vêm com hora e dia e hora marcada, né? Você vai clicar aqui, ó, em cima do nome, notificações, ó, ligadas, vai clicar em cima aqui, ó, customizar, ok? Vai habilitar aqui a customização e aqui ele está com o som default, que é o padrão. Você vai clicar ali e vai mudar, vai escolher o som que você quiser aqui, ó. Ó. Ó, pronto. Escolhi o som, cliquei aqui, já escolhi vibração, ok? Aqui, prioridade, máxima, que aí vai vir uma postagem e ele vai, tum, pular na tela. Ah, Rodrigo, eu não quero que pule na tela. Então você vai botar aqui, ó, high. Ele não vai cortar a sua atividade, ele vai te notificar e vai emitir o somzinho e vai ficar aqui na barra de notificações. E aqui você pode mudar o LED, a cor da notificação também, no meu caso aqui está azul, vou deixar azul. Voltei aqui. Voltei, já está o notificado. Então, cada nova postagem vai ser aquele sininho com prioridade para eu poder ver, acompanhar e não perder nenhum cupom, beleza? Espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas de quem estava com dificuldade. Inclusive, recebi um e-mail ontem de uma assinante com essa dificuldade, não consegui acessar o canal para acompanhar os cupons. Mas está aí, galera. Está explicado, está resolvido, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, já sabe, né? Comentários. Os links vão estar todos aí na descrição do vídeo. E tamo junto, galera. Muito obrigado. E vamos continuar importando que realmente é a melhor coisa do mundo. Muito barato. Os produtos de muita qualidade. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.